Ontem à noite, por volta das 21h30min, uma carreta carregada de compensados tombou na rodovia PR-280, já em Vitorino. Parte da carga ficou sobre a rua secundária. Ninguém ficou ferido no acidente. De acordo com informações obtidas, o caminhão teria sido carregado em Vitorino e somente a 100 metros do local que partiu acabou tombando. A polícia militar esteve no local. Hoje pela manhã, profissionais realizaram o trabalho de retirada da carga, assim como também do caminhão.